Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui com uma convidada especial demais para me ajudar em uma análise de um poema. Essa aula aqui faz parte de Você Sabe Analisar um Poema dessa parte que a gente tem no canal, tá? Que é o professor Bich, canal Bich Nices e essa é a professora Márcia, tá? Mestre em gramática, interpretação em texto, redação, tricô, crochê e outras... Cozinha muito bem. Cozinha muito bem, tá? Nós estamos aqui com um poema, que é o Canção do Exílio, maravilhoso, que é aquele poema clichê que todo mundo em algum momento da vida ou já ouviu falar, já fez uma leitura, com certeza, algum professor já fez brincadeirinha de fazer paródia com ele, contando coisinhas de cosseno A, cosseno B pra você, então eu tenho certeza que desse lado aí a leitura deve ter sido feita por você e eu estou assim com um poema, aqui é a obra completa do Gonçalves Dias, que é o nosso grande poeta do romantismo brasileiro, principalmente da primeira geração, que é a geração nacionalista e indianista, tá? que mais ou menos existiu ali entre 1840 e 1850 na literatura brasileira, tá? Voltada para a busca das cores locais, de características que idealizaram a pátria, que fazia parte de um grande projeto civilizatório construído ali pelo Império Brasileiro para colocar o Brasil no rol da cultura com características europeias, vamos dizer assim, tá? Lembrando, Bide, que a independência tinha acontecido, tinha rolado por esses dias aí, então essa necessidade ufanista estava presente nos escritores dessa era. Exatamente, tem uma coisa muito legal assim, lá no final do século XIX, os alemães eles começaram a ter uns... umas crises, porque havia uma onda neoclássica no ar, e o neoclássismo é aquela tendência de você imitar o Renascimento, que imita a antiguidade greca romana, então foi uma onda muito forte na França, foi uma onda muito forte na Itália, onde começou o processo, na Inglaterra e tudo mais, só que os alemães falavam assim, meu, eu gosto da Grécia, eu gosto da Roma, mas eu não me identifico, eu me identifico ali com os Nibelungos, com as Valquírias, com a cultura medieval, então os alemães começaram o processo de buscar características que faziam o alemão se identificar, e aí que surge meio que um mestre de todo mundo, que é o Goethe, que vai dar origem com o sofrimento do jovem verto, inclusive o poema, que nós vamos analisar para você agora, ele tem uma... como a gente pode falar assim, uma epígrafe em alemão, Gonçalves, vocês lêem bem alemão, do Goethe, de um poema do Goethe, que ele fala sobre as laranjeiras e os limoeiros da Alemanha, e que o Gonçalves, inspirado, ele pega esse momento para trazer para o Brasil, então a longa data, no século XVIII, começa um processo de busca, de identificação com a alma do povo, criada pelos alemães, e que vai chegar no Brasil, coincidindo, como a Marcia falou, com o nosso nacionalismo, e ajudando a criar na literatura, a busca desses caminhos locais, e portanto os caminhos nacionais. É aí que está inserido o Gonçalves Dias, e ele lança um livro chamado O Primeiro dos Cantos, que ele vai lançar lá em Portugal, extremamente elogiado pelo Alexandre Colano, Améi da Garré, que era um dos grandes escritores de Portugal naquele momento, e vocês sabem que um escritor brasileiro fazendo sucesso lá, ele já chega consagrado aqui, e o Gonçalves Dias se torna o maior escritor daquele momento, até não pelas poesias de amor que ele fazia, que todo mundo fazia, mas por essas poesias que ele chamava de americanas, em que ele se entregava ao conteúdo indianista, e ao conteúdo nacionalista, e eu fiz questão de pegar essa canção, que parece a mais fácil de todas da literatura brasileira, mas que ela é cheia de magias literárias, e que permite a gente ensinar para você um pouquinho de como um bom poema oferece conteúdo, oferece forma, e oferece capacidades metafóricas, que fazem a gente gostar cada vez mais de literatura. É importante a gente pensar o seguinte, se tornou um poema um dos mais parodiados no Brasil, e o símbolo do Brasil, tanto é que tem um trechinho no nosso... Ino Nacional, que a gente vai ler aqui para você, em que o Osório Duque Estrada, quando estava lá escrevendo o Ino, ele fez questão de pegar uma história inteira do poema e colocar lá como uma referência da exaltação da pátria. E vai ficar muito claro para todo mundo, na hora que a gente fizer a leitura aqui, qual que é o trecho que ele colocou lá, e até porque todo mundo conhece o Ino Nacional, a gente leva isso em consideração. Então, inicialmente, eu vou usar uma apresentaçãozinha assim, meio formal do poema para vocês. A Marcia vai entrar com as descrições gramaticais para a gente ver porque a gente para aqui, não tem muito... O roteiro é mais ou menos saber como começar, como terminar, a gente vai descobrir isso ainda. Acompanhe a gente, então. Vem para a aula, segue o vídeo. A canção de exibio, em 1843, tá? O texto em alemão aqui, Gents, dos Dallas, das Lentes. Não falei nada, porque eu não sei nada de alemão. Mas na hora que você não sabe falar uma língua estrangeira, você fala rápido, que a outra pessoa do outro lado, acho que vocês falam correto. É igual, por exemplo, hoje está chovendo. Como é que fala chuva em alemão? Chuva. Não. gotas caem. Então, entendeu? Isso. As aftas arden. As aftas arden. As aftas arden. Então, é, perfeito. A gente fala muito alemão aqui, tá? Traduzindo um pouquinho da epícara, como eu já citei, ele fala assim, você conhece a terra onde florescem os limoeiros e de uma certa maneira, dentro dessa cor local alemã, o Gonçalves Dias traz para o Brasil essa ideia de as palmeiras dos sabiaços. Vocês vão observar que o poema não louva o social, não louva o filosófico, ele vai colocar a natureza como evidência. E isso está ligado ao descobrimento do Brasil. A primeira grande paixão descrita nas cartas de cronistas como o Pedro Vaz Caminha, entre outros, é o contato com a natureza. A flora e a fauna. Exatamente. Trazendo para a gente aquilo que a gente chama metaforicamente de cores locais. Por exemplo, assim, eu brinco, né? Nós somos londrinenses nesse momento pela moradia. Se eu falo assim, minha terra tem palmeiras onde cante sabiá, raramente um aluno ou um morador de Londrina fala, hum, lembrei de Londrina. Não tem. Então, é um tipo minuto de São Luís do Maranhão, um tipo maranhense em que o litoral vai ser cercado pelas palmeiras. Então, de uma certa maneira, cria uma visualidade com o que ele está acostumado. E é meio que um cartão postal no Brasil, de uma certa maneira. Está entendendo? Então, eu poderia falar se eu fosse de Londrina, minha terra tem lago e gapó. Então, eu estaria usando um elemento da natureza que seria uma cor local que um londrinense, na hora, ao ouvir essa palavra, se identificaria. No caso dele, era a busca por palavras que desse um valor nacional naquele momento e ele parte de uma visualidade do que ele está acostumado ao litoral brasileiro. E aí, você tem que entender que isso se chama metonímia. Quando ele usa o sabiá, é a metonímia para a fauna. Quando ele usa a palmeira, a metonímia para a flora. Não é uma metáfora, é uma metonímia. É a parte pelo todo. E fazendo uma brincadeira assim, Márcio, por que palmeira e sabiá? Porque entre todos os elementos ele pega, entre todas as árvores que nós temos no litoral, por que palmeiras? É porque ele torce para o palmeiras, ele não gosta de corintias. Você sabe que uma vez, o Maurício de Souza fez uma chargezinha maravilhosa em que o Bidu conversa com o Floquinho e o Bidu está lá restando. Minha terra tem corintias, onde canto sabiá? Aí o Floquinho corrige e fala, ô, minha terra tem palmeiras. O Bidu responde, cada um torce para o time que quer. E que já foi questão, inclusive, da maravilhosa Unesp nessa brincadeira, tá? Então, eu falo, é um poema tão parodiado que você encontra, inclusive, em charges do Maurício de Souza, para você ter noção do alcance do poema. Todo mundo, um dia, já fez uma canção de exílio. Drummond já fez, Burilo Mendes já fez, Faciitadores famosos. Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu fez sua versão. Osro de Andrade, que é uma das mais conhecidas. Uma das mais conhecidas. Mas por que a palmeira? Nós temos a seguinte proposta. Já que eu estou fazendo uma busca por cores locais, que cria o que eu chamaria de alma do povo, alma do povo, o nacionalismo. Então, eu tenho que buscar elementos que, na verdade, sejam adjetivos, né? Criam uma adjetivação. E aí você vai falar do adjetivo depois que é uma sacada do poema. Criam uma adjetivação positiva, idealizada da pátria. E entre todas as árvores que nós temos no litoral, qual é a maior que nós temos? Palmeiras. Ela é majestosa. Ela é majestosa. Então, quando eu falo minha terra tem palmeiras, é como se eu passasse a minha terra é majestosa. É exuberante. É exuberante. É grandiosa. Então, não é qualquer árvore que serviria para criar essa metáfora da nossa qualidade. E quando eu pego o sabiá, é aquele que, na natureza brasileira, tem o canto mais encantador entre os pássaros. Minha terra é majestosa, grandiosa e encantadora ao mesmo tempo. Você entende? Cada palavra escolhida vira uma metáfora no elogio e contemplação da pátria. Isso é muito legal. Exato. E lembrando, uma coisa que sempre passa batido, e para quem é um professor de gramática ou observador, sabiá está sempre escrito com letra maiúscula. Ele não coloca sabiá com letra minúscula em momento nenhum. Então, é um substantivo que ele faz como se fosse um substantivo próprio, próprio do Brasil. A gente conseguiu falar que é como se eu tivesse na poesia clássica, o Camões escreve amor com a maiúscula, por exemplo. Porque ele não está falando de um sentimento de um, ele está falando de um sentimento universal de todos. E aqui não é criar, aquele palmeiras, você vai encontrar em vários lugares do mundo. Mas o sabiá é um pássaro nosso. Então, ele particulariza através do S maiúsculo, que já é uma maneira de você perceber essa maiúscula alegorizante como uma marca do Brasil. Você entende que é legal? Então, notações que a gente vai estar passando para você. Vou começar de uma maneira bastante simplesinha, assim, levando você a um processo poético, tá? A um processo poético muito gostoso, que é o lance quantos versos? Vamos pelo básico, bem a base, tá? Usando o lit, quem quer aprender a voar, tem que aprender a andar primeiro, tá? Quantos versos? Quantas estrofes? Qual é o tamanho das estrofes? Qual é o tamanho dos versos em sílabas poéticas? As rimas, para que a partir dessa análise básica, a gente vá aprofundando, levando você a análises mais profundas entre a relação de forma e conteúdo, porque guarda, grande poesia não é feita sem essa união, essa simbiose entre forma e conteúdo. Nenhum escritor escreve só conteúdo sem pensar na forma, nenhum consegue chegar na forma se não pensar no conteúdo. E o Gonçalves Dias é um mestre nesse sentido. E não é colocar uma palavra ali só para dar rima. A palavra é pensada num lugar estratégico. Então, a gente tem que entender isso numa poesia, porque senão qualquer um faria poesia. E a poesia é uma lapidação. E ele faz essa lapidação perfeitamente. Por exemplo, uma vez um vestibular famosíssimo, desses que tem mais de 100 mil inscritos, ele colocou a primeira estrofe em evidência, ele fez quatro perguntas. Eu vou começar por elas só para você ter uma noção de onde você poderia chegar na análise do poema processos básicos. Então, dá uma olhadinha aqui. Você tem o título, Canção do Exílio, você tem o Canção do Exílio que está aqui. Aí você tem Minha Terra tem Palmeiras, Onde canta o sabiá, As aves que aqui gorjeiam, Não gorjeiam como lá. Sabe qual foi a primeira pergunta? Quantos versos tem essa estrofe? E aí, curiosamente, na estatística do vestibular, 14% dos alunos que prestaram esse vestibular erraram. O que leva a gente a uma percepção assim, muita gente não sabe contar até quatro. Exatamente. Ou não sabe o que é verso. Isso. E aí é o meu critério maior, inclusive, em relação a uma análise da educação brasileira. Do que chega até os nossos alunos. Eu estou falando de uma prova que foi feita lá nos anos 80. Se a gente fizesse hoje, talvez... Aumentaria. 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 O que é terrível. Então, talvez, muitos alunos saiam do ensino médio para prestar um grande vestibular não sabendo o que é verso. Está entendendo? Porque qualquer um que sabe o que é verso e todo mundo aqui, de repente, que está nos assistindo sabe o que é verso, você conta cada linha do poema e vai dar verso. Então, você falaria o quê? Quantos versos nós temos aqui? Quatro. Simples. Então, você conta. Um, dois, três, quatro. Pronto. Você vai lá e responde. Tem quatro versos. Ou, se você é metidão, conhece técnica, trata-se de um quarteto. Ganhou um ponto. De repente, esse um ponto te colocou nos maiores vestibulares do Brasil. Olha que coisa sensacional. Aí, veio uma outra perguntinha para a gente. Qual é o tamanho dos versos em sílabas poéticas? Essa é uma das dificuldades, tanto que, na estatística, 52% dos alunos acertaram, 48% não. Então, se você acertasse, você estaria mandando 48 mil alunos para fora da concorrência, por você saber fazer o tamanho do verso. Então, isso é delicado. É fácil, só que tem delicadezas e aí você tem que respeitar a sonoridade. Todo poeta é muito músico, tá? Então, acompanha comigo. Essa primeira, depois, ela vai servir para todas. Vamos pensar que a sílaba poética, gente, não é a mesma coisa das sílabas, lá da gramática. Palhaço. Tem uma semelhança, mas se separa pelo som, que muitas vezes, inclusive, se junta. Quando o som junta com outro beat, como nós chamamos isso? Se chama elisão, o processo. quando duas vogais se encontram, formando um som só, formam uma sílaba só na poesia, formando o que a gente chama de elisão. Aqui vai acontecer algumas que a gente vai dar de exemplo para vocês, Então, acompanha. Minha terra tem palmeio. Regra número um. Você sempre vai contar até a última sílaba tônica. Então, quando você vem em palmeiras, meia tônica, sabiá, o a é tônico, gorjei, o g é tônico, lá, é tônico. O monossílaba tônico tem como errar, tá? Regra número um. Essa você não pode mudar, você conta os sons até a última sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? A sílaba mais forte. Muitas vezes os alunos falam, mas como que eu vou descobrir qual é a sílaba mais forte? Ah, se eu tenho uma sílaba só, saca a varinha mágica. Se eu tenho uma só, saca, olha lá, é esta. Sim, né? Porém, quando você tem mais que uma sílaba da palavra, tenta achar mais a palavra. Palmeiras, aquele som que se prolonga é a sílaba tônica. As outras se chamam sílabas átonas. Ok? Então, o que você faz? A divisão fica assim, ó, mi, nha, te, ra, te, pal, e para a tônica. Simplesinho assim, tá? Você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. aqui embaixo, ó, can. Aí acontece aquele processo que a gente está chamando de elisão para você. Quando você fala canta, você não fala onde canta o sabiá, você não dá pausa, você fala onde canta, repara que é um som só. Então, você faz uma elisão, forma uma sílaba só, sabiá e para a tônica. Se você contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mesma coisa aqui, um, dois, três, olha aí que bonitinho, você não fala que aqui, você fala que aqui, tá? Então, você faz uma outra elisão, juntou, juntou, pronto, para a tônica, pode contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete também. E mais uma para a gente terminar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, para a tônica, sete. Então, não vamos fazer o poema inteiro, todas. É um poema clássico, tradicional. Você descobre a primeira estrofe, todas as estrofes seguem o mesmo padrão. Então, nós temos um poema que todos os versos têm sete sílabas poéticas. Para esse bobagezinho, se a gente tivesse um vestibular, talvez aqui seja para o barato de analisar o poema, tá? Mas só para você entender. Durante a Idade Média, quando a gente estuda trovadorismo e humanismo, os versos que foram chamados de medida velhas, eles circulavam pelos redondílios menores, cinco sílabas poéticas, e redondílios maiores, sete sílabas. De uma certa maneira, o que acontece? Quando chega o Renascimento, nasce o Hildos, Douti, estilo novo, em que o Decasilur, dez sílabas poéticas, é adotado como verso clássico. Então todos os movimentos que são clássicos, adotam o Decasilur. E, então, você tem o Renascimento, o Barroco, você tem o Neoclassicismo, em que o verso do Decasilur, por 300 anos, domina a literatura. Com a chegada da burguesia no poder, derrubando a aristocracia, nasce o Romantismo. E essa burguesia, buscando uma estética para ela, também busca um verso novo, que a identifique. E, de uma certa maneira, como eu falei, que os alemães foram lá na Idade Média buscar as cores locais, eles foram na Idade Média buscar esse versinho medieval, como um símbolo de um verso romântico. Então, os redondírios estão em evidência de novo, e a Canção de Desilhão é um exemplo típico disso. Então, se você dividir todos os versos, todos terão sete símbolas poéticas, que é o famoso redondírio maior. Agora, olha aqui, bonitinho. Se você observar aqui, Sabiá rima com Lá. Se você observar, Palmeiras rima com Gorgeia. É uma rima meio forçada, mas acaba tendo uma rima. Mas não vai ser o normal, porque aqui, ó, Flores rimam com Amores. Lá rima com Sabiá. Ká rima com Lá, com Sabiá. Lá com Ká, com Sabiá. Normalmente, os versos pares têm rima nesse poema, e os versos ímpares não têm. E a rima, se você observar, a grande maioria, exceto o Amores e Flores, que depois a gente vai mostrar para vocês uma quebra aqui, são todas em A. Todas elas vão falar em Rima e Rima. Em A. Ou você tem uma oxítona, ou você tem uma monossílaba, que basicamente tem ali uma mesma estrutura de acentuação. E é só fazer parte de uma perguntinha que eu já vou lançar para vocês. Todas as rimas são com o A, o som A, com exceção da segunda estrofe. Porque na segunda estrofe, particularmente, ele não fez a mesma rima. Vamos pensar nisso daqui a pouquinho, tá? Mas, inicialmente, vamos concluir aquelas perguntinhas. Quatro versos, sete sílabas poéticas. Aí vem a seguinte pergunta. Olha que coisa maravilhosa. Como a poesia tem uma profunda ligação com a música, então todos os versos são portadores de um determinado ritmo. Cadência. A cadência. E aí foi oferecido nesse poema, que todos os versos têm, na estrofe oferecida, todos os versos têm o mesmo ritmo, com exceção de um verso. Olha que pergunta maravilhosa. Qual verso está fora do ritmo? Você tinha que identificar, entre esses quatro versos, qual o verso está fora do ritmo? Sabe qual foi o nível de acerto? Doze por cento. O louco. Doze de cem mil. Você imagina aqui, oitenta e oito mil alunos. E dos doze que acertaram, foi feita uma quarta pergunta, para eliminar quem chutou. Porque muita gente chegou aqui e falou assim, ah, vou chutar o verso dois ou três, e acertou por acaso. Mas a quarta pergunta era, explique por que o poeta tirou o verso indicado do ritmo. Entendeu que essa cara é maravilhosa? Entendeu, gente. Vamos lá, então por quê? Então quando você faz o ritmo, o que você tem? Você vai falar assim, minha terra tem palmeiras. Mas você não pode forçar. Minha terra tem palmeiras. Então a gente identificou que a última é tônica em todas. Agora, quando eu falo minha terra tem palmeiras, você observa que o té, ele é mais alto do que as outras cilvas. É mais aberto. Então, minha terra tem palmeiras. Onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, e um cumulado. Olha que coincidência. Minha té, onde canta, as aves. Não gorjei. Então quando eu conto vai dar um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Se ele fala que o poema segue um ritmo padrão, e tem um verso fora do ritmo padrão, fala agora, qual verso está fora do ritmo padrão? Exatamente o terceiro verso. Só por você falar o terceiro verso, 88 mil candidatos disseram adeus no seu vestibular. Olha que coisa espetacular. Agora, o que é mais legal ainda? 6% conseguiram falar por que o poeta tirou o verso do ritmo. Não é maravilhoso isso? E aí, quando você olha o poema, por que eu posso falar que esse verso, esse verso, sai do ritmo padrão do poema? Por favor, qual é o nome do poema? Canção do? Recife. E quem está no exílio não está onde? Na própria terra. Na própria terra. O primeiro verso é minha terra. O segundo é onde canta o sabiá, e o sabiá canta na minha terra. O terceiro, as aves que... Aqui. E aqui é... Minha terra. Adverbio de lugar que indica o exílio. Então vamos lá. Talvez a parte gramatical mais cobrada e mais significativa desse poema que sejam os adverbios. Que é o adverbio aqui, mostrando o exílio, no caso Portugal, quando ele foi estudar, tá? E o lá, que é a terra, no caso Brasil. Em alguns outros casos, você vai ver o lá e o cá. Em alguns momentos aparece o cá. O cá é o exílio, certo? Observa que interessante aqui, ó. Quando ele vai falar Onde canta o sabiá? Onde é esse onde? A terra que tem palmeiras. E qual é a terra que tem palmeiras? É o Brasil. Então, o encadeamento sintático desse poema gira propriamente em torno dos adverbios. O aqui, o lá. O lá e o cá. E aí, de uma certa maneira, quando eu chego no primeiro e segundo verso, eu mantive minha terra. Quando eu venho para o terceiro, eu exílio. Quando eu volto para o quarto, não vou reacumular. Eu volto na minha terra. Então, a minha terra, ó, repara, tá lá. Esse verso inteirinho, ele é uma referência ao exílio. Por que que o poeta tirou esse verso do ritmo? Porque esse verso é uma referência ao exílio. E no exílio não existe a harmonia da minha terra. Porque não existe o sabiá. Não existe o canto da minha terra. Então, se você lê o poema inteiro, todos os versos que tem o cá ou aqui, que representam o adverbo de lugar, que é o exílio, tá fora do ritmo. Então, todos os versos. Se você pegar aqui, ó, que tais, de novo é o 2, não é o 3. 2, 7, não 3, 7. Que tais não encontram o cá. Se eu pegar aqui, que não encontram o cá, todos os versos que tem o cá ou aqui, que representam o exílio, saem do ritmo. Então, o exílio não tem harmonia no teu ritmo da minha terra. Não tem melodia, não tem sincronia. Você entende que legal? Então, isso foi proposto. E aí, a hora que você vai analisando tudo isso aqui, você fala assim, mas não é possível que ele perguntou. Porque o que o aluno mais vai falar? Ah, ele errou, ele fez porque ele quis. Não. Guarda uma coisa. Grande poesia, nada é gratuito. Tudo é pensado. Tudo propositamente é pensado, para que a forma e o conteúdo. Tenta imaginar quantas vezes ele chegou na escritura desse verso para chegar na mudança de um ritmo, para indicar para você que o som desarmônico do poema é uma referência a um exílio que é desarmônico em relação ao sentimento que ele tem pela terra dele. Tudo é planejado para dar forma e conteúdo. É isso que o grande poema tem em Canção do Exílio, um dos melhores da literatura brasileira. A outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, a gente antecipou que todas as rimas formam com Lá, com exceção da segunda estrofe, que aqui você tem a rima Ores com Ores. Repara, tenta achar uma solução na leitura do porquê que a segunda estrofe tirou da rima padrão. Repara que bonitinho, tá? Todos têm rima com A, menos essa estrofe. Por que essa estrofe não tem a mesma rima que o resto do poema inteiro? Dá uma leita. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vagas tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Lá no nosso hino nacional, por favor. Tá? E aí, o que a gente pode tirar de resposta, Márcia? Vamos lá. Se você perceber, você vai entender que nesse primeiro verso aqui, desculpe, nessa primeira estrofe como todo, específico aqui, você tem um pronome possessivo. E os pronomes possessivos nesse poema, eles também dizem muito. Observe que aqui é a minha, primeira pessoa singular. Aqui ele tem nosso, nossas, nossos, nossa. Primeira pessoa, só que plural. Se você analisar, observe que aqui ele se coloca no exílio. Aqui não. Aqui ele só está falando do Brasil, da terra amada. Observe que só são características da terra amada. Você não tem os advérbios identificando o exílio. E você tem características territoriais. Tem a flora, você tem a característica do céu ter mais estrelas por conta da posição geográfica. Então, observe, em linhas gerais, que você vai ver isso em toda a poesia. Em todas as estrofes, ele se coloca no exílio, faz referência ao Brasil. Aqui é o único em que ele se coloca na coletividade. É o Brasil em si. Lá é nosso. Lá, no exílio, é minha, a distância, a questão geográfica de distância. Mas quando eu penso em tudo que a minha pátria oferece, é o nosso. Ele traz para o coletivo. Vai ser maravilhoso, né? Olha, todas as estrofes tem o eu no exílio, lembrando. Aqui, quando ele... Talvez a saudade é tamanha. Porque ele se insere nesse sentimento e está lá. E está lá é como se ele estivesse, como todos os brasileiros, vendo a mesma coisa. Então, é um sentimento coletivo diante de um sentimento individual. Talvez por isso o Osório pegou essa estrofe. Exatamente. Um sentimento que nos identifica e não identificamos só. em uma pessoa. E olha que interessante. Ele se coloca sozinho aqui. Tá? Em outras... Aqui ele se coloca sozinho de novo. Pensativo, sozinho, à noite. Né? Pensativo, sozinho e à noite. Então, você percebe nessas estrofes em que ele se coloca na situação do exílio, você percebe a solidão. E na outra, em que ele se coloca lá na pátria, ele não mostra a solidão. Olha lá, ele mostra a coletividade de novo. Uma coisa que é muito legal, romanticamente falando, a solidão é uma marca do romantismo. A cisma, a crise, em cismar, estar em crise é uma marca do romantismo. E lembra, o classicismo adorava o dia. Todo o quadro do Renascimento ou Neoplassista vai pegar e sempre o retrato do amanhecer ou do período da tarde. O romântico, ele adora a noite. A noite é a fuga. Então pode reparar. Melancolia. É, melancolia. Você tem três marcas românticas aqui. A crise, que é o cismar, a solidão, a solitude e o período favorito romântico, que é o período noturno. Repara, é uma aula de romantismo. A natureza, ela é grandiosa, encantadora, como se fosse uma natureza expressiva. A natureza é uma metáfora da minha terra. E o romântico se coloca na condição de romântico. E aí, que faz você perceber qualidades de um poema que determina o romantismo do poema, que é muito legal. Tem uma coisa que a Marcia me falou que é muito legal, que é o paralelismo gramatical. Isso, uma coisa que... Adorei isso aí. Observe o seguinte, ó, vamos pensar aqui. Se ele está fazendo uma poesia, ele está falando canção do exílio. Uma canção, considerando essa época, tinha muito a ver com o sentimento que o escravo tinha de banzo, por exemplo. Exato. Uma questão assim. Então, eu não estou melancólico porque eu estou com saudade e farei uma canção. Mais ou menos isso. Então, observe que na primeira estrofe, ele vai usar orações que são subordinadas. Lembrando, o que é subordinação? É quando há uma dependência entre as orações. Olha, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá? Onde canta o sabiá é uma oração adjetiva. O que é uma oração adjetiva? Perceba, é ligada por um conectivo chamado pronome relativo. Então, entre essas duas orações, você percebeu que há aqui uma subordinação. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Perceba de novo, que aqui gorjeiam, de novo, uma oração adjetiva. Não gorjeiam como lá. Como lá, uma oração comparativa. Então, você observa aqui nessa estrofe, assim como nessa, nessa e nessa, você vai observar que existe uma relação subordinação, que predomina. Agora, quando você entra nessa estrofe, que parece um refrão, você vai observar que nós temos aqui só a oração coordenada, uma sincronia. Então, todos os versos em que ele está no exílio, ele se vê subordinado. Aqui, quando ele se vê na terra natal, na pátria amada, você vê relação de coordenação. São orações dependentes. Perceba uma coisa bem interessante. Olha lá. Ó, eu tenho nosso céu tem mais estrelas, vírgula. Nossas vagas tem mais flores, vírgula. Nossos bosques tem mais vida, vírgula. Nossa vida deveria ter aqui uma vírgula para marcar a elipse do tem, mas a vírgula tiraria a cadência. Então, ele não coloca. Nossa vida tem mais amores, ponto. São frases, eu poderia fazer só frases, só com pontos. coordenado. Entendem isso? Então, aqui, quebra o paralelismo que veio. E por que que aqui quebra o paralelismo? Porque é o único momento em que ele se sente diferente. Que ele se insere na coletividade. Exato. O trabalhar, o sentimento individual, o sentimento coletivo, que coisa mágica. E repara, não é por acaso. Tudo é planejado para que isso aconteça do ponto de vista de quem faz a leitura. E identifique a construção, a arquitetura literária que o Gonçalo de Dias está mostrando, que não é só falar no sentimento da pátria, mas é como falar no sentimento da pátria. É esse como que torna o que foi escrito literatura. Exato. Se não, não tem sentido. Aí você olha, analisa. Eu sou um pouco alto, mas observe que aqui tem uma vírgula, né? Depois você vem com um ponto e vírgula, depois você vem com uma vírgula e um ponto. Olha lá. Veja se aqui está diferente. Veja. Tem uma vírgula, tem um ponto e vírgula, tem uma nova vírgula e tem um ponto. Olha só. Olha que coisa linda. Ah, eu vou colocar esse ponto e vírgula aqui porque eu tenho um sentimento que vem do meu coração. Ponto e vírgula. Não. Esse ponto e vírgula aqui, ele meio que termina uma frase. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre o lar. Perceba que ele tem a força de um ponto final certo? E é em todos os momentos em que ele está solitário. Então, essa pontuação que está aqui, ela não foi colocada por acaso. Nem todo mundo percebe que esse verso, em cismar sozinho à noite, ele se repete, olha lá. Onde está, em cismar sozinho à noite. Então, eu vou grifar pra você analisar. Porém, é uma diferença, que é uma diferença que não foi um erro, foi intencional. Então, veja, que você tem adverbo, adverbo, adverbo. Você não tem o adjetivo aqui que nós já falaremos disso. Você tem vírgulas e vírgula. Agora, veja, a construção do poema vai chegar aqui, ele vai colocar um travessão, como se fosse uma pausa inglesa. Olha lá. Tem sentido isso ou foi mera coincidência? O que você acha, Biti? Claro, tem sentido. Então, na interpretação, o que rola aí? Eu parto pra Marcia terminar lá. Repara, repara, eu estou buscando uma forma que eu respondo ao conteúdo. Repara que a palavra sozinha, ele a isola por duas vírgulas, como se a palavra estivesse sozinha dentro do verso. Ele cria a solidão da própria palavra. É quase uma coisa concretista nesse sentido. Exatamente. Entendendo? E aí, essa solidão que ele cria sozinha, ele vai amplificar lá, porque, conforme a gente vai fazendo a leitura, repara, vai graduando a intensidade da cisma dele. Vê se você entende. Então, conforme ele sai dessa terceira para a quarta estrofe, com certeza, ele pensou mais, ele sentiu mais, ele se intensificou mais, ele tem mais crise, ele tem mais cisma. E como que ele poderia gramaticamente representar essa pausa maior de cisma? ele isola, não mais com uma vírgula, ele isola com a pausa inglesa, com os dois travessõezinhos. E por que isso? Porque aumenta o isolamento. Aqui eu vou ler em cismar, sozinho à noite, mais prazer, encontrei o cá. Aqui eu vou ler em cismar, sozinho à noite. Não é cismar em qualquer momento. É sozinho e à noite. Isso tem quase que uma função aqui, gente, quase que uma função de observação, de explicação. Muito legal. Como que o mesmo verso ganhe uma carga, eu diria, semântica maior, ganhe uma carga afetiva maior por saber mexer com vírgula e com a pausa inglesa para intensificar, depende do sentimento que ele está tendo naquele momento. Intensificar o momento do dia que ele está tendo o sentimento também. Isso é muito legal. E o que você precisa entender nesse poema? Olha lá. Sendo uma canção do exílio, ele está fazendo uma descrição. Então, ele descreve a pátria dele. Ele descreve que a pátria tem mais estrelas, que tem flores, que tem bosques. Uma coisa bem interessante que no Amores e no Flores ele vai trazer de novo a rima com primores, com coisas maravilhosas. Porém, o poema, embora seja descritivo, o que pesa em uma descrição? Então, se eu vou descrever um bit, o que pesa? O tamanho, então vai pesar adjetivos. Peso. Peso, barriga, gordura, farmácia, por exemplo, linda, deusa, né? Aí, o que acontece? Veja, não tem nenhum adjetivo nesse poema. Cara, ele está descrevendo, mas ele não usa nenhum adjetivo. Quantitativo, não existe nesse poema. A própria descrição vem na escolha dos substantivos. Então, eu sei que é um lugar bastante arborizado, porque ele fala de bosques, ele fala de flores, ele fala de palmeiras. Então, ele sabe, você sabe que é um lugar florido, você sabe que é um lugar bonito, que é um lugar aconchegante, por conta das escolhas das palavras, dos substantivos. O substantivo traz uma carga adjetiva e as orações adjetivas, como onde canta o sabiá, como que a que gojeiam. Então, daqui a pouco nós vamos dar uma aula de oração subordinada, né, Peti, nas poesias? E aí, vocês vão entender essa questão. A adjetivação não tem forma de adjetivo comum em nenhum lugar do poema. Eu acho isso fantástico. É, porque é como se eu falasse assim, esse é o poema que mais adjetivo no Brasil sempre usar adjetivos. É fascinante isso. É curioso, gente. Tá? E, assim, chegando a essa leitura aqui, que a gente chega nessa pausa inglesa, né, que aí vira uma repetição, repara, aqui eu tenho três estrofes de quatro versos, uma, duas, três, da doze. E aqui eu tenho duas de seis, criando um equilíbrio entre as partes. Parece que foi um tom diferente, mas no fundo, você vê que é um equilíbrio, é uma composição que tem muita harmonia, tá? Tudo tem sete, a rima é sempre dos versos pares, você tem aqui doze versos de um lado, seis do outro, esse equilíbrio formal sempre assim, tá? E uma coisa que é muito legal, assim, que a gente pode observar, é que ele usa uma gramática que se aproxima de Portugal. Esse jeito de usar a língua portuguesa, não encontra o K, não encontra o Eula, por exemplo, assim, mais primórios tem o Euka, você pode observar que é um jeito muito português. Então, o Gonçalves Dias, ele reforça o exílio, inclusive pela gramática, que é muito legal. E, ao mesmo tempo, ele ajuda a criação de uma língua que se torna mais brasileira por escolher palavras voltando, como Palmeiras, como Sabiá, porque são palavras que têm origem indígena. Então, aquilo que é da minha terra não se encontra na gramática de Portugal, inclusive, é uma libertação, é um nacionalismo linguístico e não apenas afetivo. Vê se você entende, tá? Então, cada detalhe construído nesse poema, que é copiado por todo mundo, é o poema mais imitado por todo mundo, mostra a genialidade de como o Gonçalves Dias realmente é um daqueles poetas que, por mais que, talvez você fale, ah, muito simples, eu falo pra você, talvez foi porque o seu professor ou a sua professora na verdade não souberam falar adequadamente desse poema pra você, porque quem o conhece entende porque o Gonçalves está entre os maiores poetas da literatura brasileira. E veja uma coisa interessante aqui também, Bid, quando ele fala de Sabiá, lembrando essa melodia, ele vai associar essa melodia ao próprio ritmo do poema, o poema é cheio de aliteração. Então, o que é aliteração? É quando você tem a repetição de um som consonantal, então, olha lá, veja quando a gente vê, minha terra tem palmeiras, quando ele muda aqui, ele fala, minha terra tem primores, olha lá, minha terra tem primores, ele trocou palmeiras por primores, ele trocou uma trisílaba por uma trisílaba, ele trocou uma palavra que começa com P uma palavra que começa com P, ele faz aqui, não só aqui, fique claro, mas ele faz aqui também, uma aliteração, ele escolhe palavras que mantêm o ritmo, ok? Observa que em outros lugares, o quanto nós vamos ter, por exemplo, é que, aqui, quantas vogais se repetem para criar o que a gente chama de assonância. Quer ver? Falando em assonância, eu vou lá para a rima, para você só para... vamos reforçar de novo aqui, lá, a, repara em gotinho, a, a, acompanha aqui, olha aqui, a, vou pegar só esses as. Então, faz uma pequena viagem, a gente tem a consciência de que o Gonçalves dizia, alguém que conhecia tudo da gramática, e ele fez uma escolha de fazer rima só com o som a. Por favor, tenta criar uma solução. Qual seria a intencionalidade poética dessa rima pensando no poema? Em a. Em a. Por que que não é fechado em e, fechado em a? E por que que a cada dois versos, nos versos pares, você vai ter essa rima? Porque quando eu estou lendo Minha Terra Tem Palmeiras, repete agora, por favor, e pensa nisso. Essas palmeiras são habitadas por, que cantam fazendo com que ele lembre da Terra. É como se eu estivesse mostrando para você na rima, então, o canto de quem? Enquanto você está fazendo a leitura do poema. É como se cada A fosse o pio do quê? Do sabiá, representando o canto, de tempos em tempos, de maneira otimista, positiva, não como o corvo de Edgar Allan Poe, não, nevermore, 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 or, or, aquela coisa da morte fechada. Não, aqui você vai ter esse A. A própria boca aberta no A ela é... A alegria. Ela, fisiologicamente, ela causa uma sensação de alegria. De sorriso. De sorriso. De admiração, de euforia. Então, ele consegue, através da rima, fazer com que você, o tempo inteiro, crie essa sensação de sorriso ao lembrar da Terra e dessa Terra que é marcada pelo canto, marcada pela rima Iá, que é o canto do sabiá. Olha que criatividade maravilhosa, formal para o conteúdo do poema. Mais algum comentário? É, acho que mais significativo, talvez aqui a importância dessa quinda, sem quinda, talvez você falar a questão da sílaba aqui. É, aqui eu falo, aqui talvez para dar uma questão musical, eu falo aqui, é uma manutenção da gramática portuguesa, tá? Sem quinda, vistas palmeiras, tá? Vamos falar, pois, pois, tá? Então, de uma certa maneira, eu falo, é alguém que, apesar de estar buscando uma liberdade da linguagem mais brasileira, ele está no exílio, talvez por uma referência ao exílio, ele vai de uma certa maneira fazendo uma gramática, também a portuguesada, para fazer na gramática, entre a gramática da minha terra e a gramática do exílio, essa, eu diria, essa dialética que ajuda você a conversar entre o Caio lá, que reforça o controle do poema, que é muito legal. E voltando na literação, para eu não me esquecer, ah, eu particularmente, eu amo a literação que ele faz aqui, ó, vázeas bem mais flores. Perceba o som do S, do S, do vento. Lindo, né? Né? Da praia, da palmeira, o som do balanço, é fantástico. Você vai observar que, você vai ter assim, um domínio do S, porque nós temos, né, nesse nosso, sabe, você tem essa coisa gostosa de lembrar, que nós estamos falando de uma descrição que passa pela natureza, passa por esse cartão postal brasileiro, que é a nossa natureza vitorânea, e que de uma certa maneira é marcada pela brisa, pelo vento. Então, esse S, gradativamente, vai criando esse efeito sonoro da brisa e do vento, que marca o litoral brasileiro, marca a visualidade do Monsalvigias, que é muito legal. E, pra encerrar, né, tem muita coisa pra falar, mas aí o vídeo fica extenso demais, veja que, essa repetição, nosso, nossas, nossos, nós, se chama anáfora, responsável, muito responsável, pela harmonia, pela sincronia, pela musicalidade do poema, pelo ritmo. Então, você vai encontrar todas as repetições que você encontra, minha terra, minha terra, minha terra, onde canta, onde canta, isso se chama anáfora. É um poema recheado de figuras de linguagem. E, é claro que essa anáfora, ela tem sempre uma função intensificadora, né? Claro. E o que ele está intensificando? As qualidades da terra. Exato. Porque ele sente saudade. Veja que anáfora, quando ele mostra, coisas da terra. A minha terra tem, tem, tem. Aqui está, elíptico, vamos dizer assim, né? aqui é uma elipse mesmo. Tá, está elíptico, mas o tempo estaria ali. Então, o que a minha terra tem? Anáfora para ajudar a intensificar as qualidades de uma terra que não tem como não ter saudade. Reforçar. Reforçar. É isso. E aí, se você gostou, dá um like aqui, tá? Divulga para os amigos, divulga para os inimigos, tá? Divulga para todo mundo. E eu vou ter essa amiga querida que vai vir lá a parceira aqui de muitos vídeos, Viremos aqui analisar alguns racionais, entre outros, para vocês aqui. A gente vai brincar muito aqui. Pode pedir. Você quer que a gente analise qual música, gramaticalmente e literariamente, qual poesia, qual trecho de livro, qual conto, pede aí que a gente faz. Isso, pede que a gente faz com muito gosto e vamos compartilhar isso aí, tá? Aquele abraço. Beijo, obrigada. E até o próximo vídeo.